Sr. Presidente, Srs. Vereadores, já tive a oportunidade de fazer o relato na sessão anterior. Eu só alertaria os colegas vereadores de que todas essas emendas referidas por vossa senhoria, com exceção da emenda modificativa nº 1, 2019, já foram incorporadas ao texto da mensagem retificativa encaminhada pelo Sr. Prefeito. A emenda modificativa nº 1, 2019, é a que mantém no texto a proposta original encaminhada na primeira mensagem que o Executivo encaminhou à Casa, de que as tarifas serão calculadas pela Secretaria, sendo que o seu valor deverá ser no mínimo 20% superior ao valor da tarifa praticada no Serviço de Transporte Coletivo Público Urbano Municipal. Essa foi uma ampla discussão feita na comissão e a comissão entendeu, então, de propor a manutenção do texto original, por conta de que estamos votando, né, vereadora Paula, eu acho que todos os vereadores Gustavo, vereadores que fazem parte da comissão, estamos votando aqui a regulamentação de um transporte seletivo, né, ele não é um transporte coletivo, né, e nós estaríamos abrindo aí a possibilidade de, inclusive, uma discussão jurídica, né, na medida em que se tu autoriza 40 novos veículos, né, a serem colocados na praça, com as mesmas condições da concessão do transporte coletivo, não se absolutamente, não se justifica, né, então, tu simplesmente elimina esse transporte seletivo, porque ele, na realidade, vai concorrer diretamente com o transporte coletivo. E, na realidade, é importante que os vereadores compreendam que o que está por trás de toda essa discussão é a concorrência, que independe da nossa vontade, que acontece de parte hoje do transporte por aplicativo, né, o grande concorrente hoje do transporte coletivo e mesmo do transporte seletivo, na realidade, são os aplicativos. Nós tentamos aqui regulamentar na casa a questão dos aplicativos, mas o Tribunal de Justiça do Estado entendeu e derrubou praticamente a parte principal do projeto que trata dos aplicativos, são mais de 20 artigos que, em tese, foram declarados inconstitucionais. É uma discussão que ainda está acontecendo, né, o entendimento do Tribunal de Justiça de forma diferenciada do que entendeu o Senado e a Câmara Federal, quando regulamentou a questão dos transportes aplicativos. E nós, aqui, inclusive, aproveito, né, vereadora de ló, para, mais uma vez, destacar de que nós, aqui na casa, com relação à questão dos aplicativos, nós votamos um projeto encaminhado pelo Executivo, né. E tem sido, nessa última semana, um ataque muito violento a mim, a sua pessoa, vereadora de ló, vereador Rodrigo Beltrão, vereadora Paula, né, e não recordo o outro vereador, acho que o vereador Rafael, quatro nas quatro, né, dizendo que nós teríamos votado uma legislação contra o pessoal dos aplicativos e de Uber e tal, não sei o quê. É uma coisa meio direcionada, que o pessoal vai compartilhando, 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 e tu, esse é o grande problema hoje das redes sociais, né, que uma mentira colocada, às vezes, se transforma numa verdade, né, através da repetição, né. E aí, lamentavelmente, quem está patrocinando esse fake, né, está tentando nos prejudicar, é quando nós, efetivamente, não temos participação zero, né, nenhuma, né, do ponto de vista de ter sido contrário, apresentado qualquer emenda com relação à alteração do projeto encaminhado pelo Executivo. Fica esse registro, então, aos colegas vereadores, o porquê da apresentação dessa emenda modificativa, por conta de até evitar, quem sabe, logo ali adiante, mais uma discussão judicial com relação à diferenciação entre transporte coletivo, transporte seletivo, né, e regulamentação de transportes sobre aplicativos. é isso, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, muito obrigado.